Pessoal, um recadinho rapidinho antes do corte, siga o podcast Ufologia Ideias no seu agradador de áudio favorito em seu smartphone. Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Valeu! Então, eu tava... a gente tô com uma foto aqui do ET de Varginha. E uma coisa que chamou a minha atenção pra caramba, e aí você vai me ajudar aí, por que que todo mundo é humanoide, cara? Existe uma explicação? Alguém tem alguma ideia de por que que todo mundo, todos os ETs são parecidos humanoides? Não, não são todos, tá? 80% dos casos é humanoide, é aquele tipo alfa baixinho, cabeçudo com olho preto, né? Tipo alfa, o que que isso quer dizer? É a nomenclatura que se dá para seres que são avistados, que são esses baixinhos, cabeçudos. Esse aqui é um... esse de Varginha é um alfa? Não, esse seria um delta. Um delta? Um delta. Por quê? É... peraí que eu vou chegar no delta. Tá. Vamos falar primeiro do alfa. O alfa é 80%. 15% dos casos são beta. O que que é o beta? É parecido com o ser humano. Se vestir um terno aí, entra na festa tranquilamente. Sério? Entendeu? Se botar um boné aí, uma roupa descolada, vai na balada, entendeu? Então, são seres bem parecidos conosco, os betas. Será que o Igor é um beta? Será que eu sou um beta? Vai saber, né? Eu sou um alfa. Eu sou um macho alfa. E aí, o que que acontece? É 15% os betas. Depois, você tem alfa, beta ou gama. O gama são seres com o corpo coberto de pelos. O robô são os seres mais bizarros. E o delta, a gente já fala que é o criatura de Varginha, que é um tipo que não é tão comum, mas que já apareceu em alguns casos. E depois tem outros casos aí que são seres energéticos, né? Que lembra até fantasma, essas coisas, né? Porque são luz. Então, hologramas. Também tem alguns casos aí de hologramas. Então, a tipologia de seres, ela é bem variada. Mas a maior parte é o alfa, tá? No caso Varginha... Mas todo mundo tem duas pernas, dois braços? Não tem um que tem uns tentáculos? Tem, tem. Tem alguns casos assim, mas são bem raros, tá? Esses são aqueles que você falou que são os diferentons? É, delta. Aí já é... Entendi. É um percentual muito pequeno. Tá. A maioria tem um corpo parecido com o ser humano. É, parecido com o ser humano. Faz sentido ser isso? Os caras ser parecidos com o ser humano? Do beta... Talvez. O beta teve alguns casos, por exemplo, em Belo Horizonte, que é o caso Sagrada Família, que foi no bairro de Sagrada Família. Na verdade, eles eram beta, mas eram altos, bem altos. Os caras achavam que era santo. E eles eram cíclobes, só tinham olho. Entendeu? Tinha o capacete e tudo, mas só tinham olho. É um caso clássico que foi pesquisado pela Força Aérea Brasileira também na época. Na década de 60. 60. 69, se não me falhar a memória. Entendi. O que aconteceu nessa parada? Então, mas deixa eu só te falar de Varginha. Verdade, a gente tá falando de Varginha. A gente tá falando lá dos seres, não é? É. Então, a gente ia começar a falar... Você ia começar a falar sobre Varginha e eu chamei a atenção que todos eles me parecem ter... Todos que eu já vi me parecem ter duas pernas e dois braços e um... Sei lá. Isso, então. No caso de Varginha, a gente teve aí não só uma criatura. Foram várias que foram capturadas. Algumas capturadas com vida e outras mortas. Mas tudo parecido, será? Não. Um era... Assim, sim, ter o corpo coberto de pelos e outro, ele tinha o corpo coberto de pelos. Então, são claramente raças diferentes, sei lá? Não necessariamente, né? A gente até brinca, fala que era o Tony Ramos, né? Que o Tony Ramos, né? É, porque eu sou beludo e tal. Verdade, tem bastante variável. Então, seja o formato aí, Tony Ramos. Dentro da raça humana. Porque os olhos vermelhos da criatura lá de Varginha, dessa peluda, era igual. Os calombinhos também que ele tinha na cabeça também era igual. Só o corpo que era coberto de pelos. Então, a gente tem algumas variações. É que nem na raça terrestre, né? Tem um que é mais escuro, outro que é amarelo, outro que é branco, outro que é pele vermelha. Então, tem, às vezes, dentro de uma mesma nave, a observação, por conta das testemunhas, de criaturas diferenciadas. Mas que não necessariamente são de espécies diferentes.